Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passeio Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre disponibilizando vídeos novos, exclusivos, no meu perfil do Passeio Direto. Confira, o link está na descrição. Hoje, aqui no nosso canal, vamos tratar de uma questão da FGV. Acompanhe o enunciado. As equações x² menos 4x mais 3 igual a zero e x² mais x mais m igual a zero têm uma raiz em comum. A soma dos possíveis valores de n e e, aí você tem os itens. Se você já está estudando um pouco sobre equações polinomiais do segundo grau, você pode pausar o vídeo, tentar resolver, e agora você pode acompanhar uma resolução. Muito bem, o enunciado diz que essas duas equações têm uma raiz em comum. As raízes são as soluções, como a gente bem sabe. Essa equação aqui está perfeita, completinha aqui. A gente pode resolver e determinar quais são as suas raízes. Eu vou até copiar aqui. Temos x² menos 4x mais 3 e tudo isso deve ser igual a zero. As raízes são os valores para x que tornam a igualdade verdadeira. A gente pode resolver essa equação aqui e ver quais são as suas raízes com muita tranquilidade. A gente poderia utilizar a fórmula de Bhaskara, o procedimento tradicional, mas eu vou observar aqui para você que o coeficiente de x², bom, a gente tem 1x² aqui, então o coeficiente de x² é 1. E quando isso acontece, olha, é ótimo. Por que, professor? Porque aí a gente pode resolver a equação utilizando até mesmo cálculo mental. Quando o coeficiente de x² é 1, a gente pode dizer que a soma das soluções vai ser igual ao oposto do coeficiente do termo em x. O coeficiente aqui do termo em x é menos 4 e o oposto disso é 4, ok? E a gente também pode dizer que o produto das soluções, o produto das raízes, vai ser igual ao termo independente de x, no caso 3. Então, por que isso deixa as coisas mais fáceis? Porque aí basta você pensar em dois números. A soma desses dois números tem que ser igual a 4 e o produto, o resultado da multiplicação desses dois números tem que ser igual a 3. E olha, eu vou te dizer, não é muito difícil pensar nesses números, não. Você poderia muito bem tentar os números 1 e 3, não é verdade? 1 mais 3 é igual a 4 e 1 vezes 3 é igual a 3. Isso significa que as soluções dessa equação aqui, as raízes dela, que a gente pode chamar aqui de x1 e de x2, bom, essas raízes, essas soluções são os números 1 e 3. Você pode até utilizar a famosa fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, para verificar este fato. Bom, se você quiser, você pode deixar um comentário aí pedindo para que eu resolva essa equação aqui utilizando a fórmula de Bhaskara. Porém, saber resolver assim utilizando soma e produto pode agilizar muitos cálculos, tá certo? Então, a gente já viu que as soluções, isto é, as raízes dessa equação aqui são os números 1 e 3. Bom, e daí? Essa equação e essa outra equação aqui, elas têm uma raiz em comum. Será que essa raiz é o número 1? Será que essa raiz é o número 3? A gente pode verificar cada uma delas, tá? E assim a gente vai poder determinar os possíveis valores de M. M é um valor desconhecido aqui. A gente vai poder verificar os possíveis valores de M e depois a gente vai adicioná-los para determinar a sua soma. Então, veja só. Essa equação aqui, ela foi dada nesse formato, né? Você tem aí x², o que mais? Mais x e mais M. E tudo isso deve ser igual a zero. Então, o termo independente de x é desconhecido. O que a gente conhece, o que a gente sabe, é que essa equação tem uma raiz em comum com essa outra aqui. Então, essa raiz ou é o número 1 ou é o número 3 e a gente vai verificar cada um deles. Assim, a gente vai encontrar possibilidades para o valor do M. Veja só. Agora, a gente vai supor que o x é igual a 1. Se o x for igual a 1, qual será o valor correspondente do M? Vamos ver agora. Admitindo x igual a 1, a gente vai ficar com 1² bem aqui mais 1 bem aqui mais M e isso deve ser igual a zero. Então, vamos em frente. 1² é 1 1 mais 1 é 2 então, ficamos com 2 mais M igual a zero de onde a gente conclui que o valor de M é menos 2. Se você precisar, pause o vídeo e verifique esses passos com calma. Beleza. Agora, vamos fazer mais uma verificação. A gente já viu que um possível valor para o M é menos 2 e se o x, por acaso, for igual a 3, que é a outra possibilidade, se o x for igual a 3, vamos ver como as coisas vão ficar agora. Bom, o que a gente vai fazer é substituir o x por 3 aqui na equação. Dessa maneira, a gente deve obter uma igualdade verdadeira. Vamos lá. Em vez de x², eu vou ter 3². Logo em seguida, eu tenho aqui mais x, então, eu vou colocar mais 3. Em seguida, eu tenho ainda mais M e tudo isso deve ser igual a zero. Vamos em frente. Veja só. 3 elevado a 2 é o mesmo que 3 vezes 3 é 9 e 9 mais esse 3 aqui dá 12. Então, você fica com 12 mais M igual a zero. Ora, se 12 mais M é igual a zero, é porque você concorda comigo, o M é o oposto de 12. O M é menos 12. Se você precisar, verifique. Pois, muito bem. A gente encontrou duas possibilidades para o M. O M pode valer menos 2 ou o M pode valer menos 12. O que a questão pede é a soma dos possíveis valores de M. Isso significa que nós devemos adicionar menos 2 com menos 12, na verdade. Agora, se eu juntar menos 2 com menos 12, se eu adicionar menos 2 com menos 12, o resultado vai ser naturalmente menos 14. É como se eu tivesse uma dívida de 2 reais, uma dívida de 12 reais, e juntando, eu tenho, então, uma dívida de 14 reais. Bom, este é o nosso resultado. A soma dos possíveis valores de M é menos 14, e o item correto é o item E de elefante. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha conseguido resolver. Se esse vídeo te ajudou, você pode me ajudar de volta, deixando um comentário, com uma carinha sorrindo, compartilhando este vídeo. Agora, se você quiser treinar um pouco mais, você pode resolver outras questões da FGV. Eu vou colocar o enunciado de cada uma delas aqui, 5 segundinhos, no vídeo. Você pode pausar, você pode tentar resolver. E essas próximas questões, bom, eu fiz um vídeo e disponibilizei no meu perfil do Passei Direto. Você vai encontrar clicando no link na descrição. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!